Eu queria contar um pouquinho do que é o Circuito Tela Verde, que é uma iniciativa aqui do Departamento de Educação Ambiental, da Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. É um projeto que já tem aí, está indo para a sua oitava edição, né, esse ano. Então é um projeto que já tem uma história, já tem todo um acúmulo. E a gente está indo agora, né, como eu falei, para a oitava edição. A gente está com o período de inscrição aberto para quem quiser ser espaço exibidor. A gente já mapeou esses vídeos. A gente tem 20 vídeos que vão entrar nesse material, que vai compor a oitava amostra. A gente tem feito diversas parcerias, né, na intenção também de divulgar cada vez mais o circuito e atingir um número maior de espectadores. E espectadores de forma diferente, né. A gente produz um kit, que é composto com três DVDs, mas a gente sabe que a realidade é muito distinta, né, nas regiões do país. Então a gente fez uma parceria com uma plataforma, chamada Plataforma Pidio Camp, que é uma plataforma do Instituto Alana. Essa parceria tem um ano. E a gente tem conseguido números bastante expressivos, né. Em um ano de parceria a gente realizou mais de 300 mostras. Atingimos aí cerca de 23 mil espectadores. Fora os espectadores que a gente atinge com as mostras que são realizadas pelos espaços exibidores, né. Então todo ano a gente tem aí cerca de mil, mil e quinhentos espaços que se cadastram, recebem os materiais, né, e realizamos suas exibições. E depois a gente recebe um relatório. Então a gente acompanha um pouco de como que foi feita essa amostra, os vídeos que tiveram mais interesse, as principais temáticas. Tem sido uma parceria bem interessante essa da Videocamp. E a parceria com os próprios espaços exibidores, né, que são um braço aqui da educação ambiental na ponta. Quem quiser ser no Espaço Exibidor, da oitava edição, o prazo ainda está aberto até o dia 4 de maio. A gente ainda não pensou em expectativas de prorrogação, mas então ainda dá tempo, né, quem quiser se inscrever, ainda dá tempo de entrar no site do MMA, tem todas as informações, né, na página do Ministério. Aí você vai encontrar uma aba lá de educação ambiental e lá tem todas as informações do projeto e dessa inscrição para os novos espaços. Lá na Videocamp a gente fez essa parceria no ano passado, quando a gente foi lançar a sétima amostra. Então a gente colocou, é... subiu o primeiro, né, para a plataforma os vídeos da sétima edição. E na sequência a gente colocou da sexta. E aí esse ano a gente já, né, já reviu essa parceria e a gente vai colocar também o da oitava, vai estar disponível lá na Videocamp também. Assim, e foi lançado, né, pelo MMA, a probabilidade é de ser lançado na Semana do Meio Ambiente. Então, após esse período, também vai estar disponível na plataforma. Ainda bem que os humanos perceberam que nas regiões de pesca é preciso proteger os albatrozes. E aí E aí